Segura a mãozada, daqui a pouquinho, fome e gostoso, não é você mesmo? Fala só o corpo é legal Segura a mãozada, daqui a pouquinho, fome e gostoso O que mais quero é te dar um beijo Eu sou uma carícia Sem mensagem que eu te usei Está escrito em livro Muitas sonhas são paraíso Onde contigo que está A quem me dera que eu fiz no céu Você seria meu lugar Eu te quero só pra mim Com meus olhos sobre o mar Tom já pra me ver assim Vê esse poder de tocar Eu te quero só pra mim Com meus olhos sobre o mar Tom já pra me ver assim Vê esse poder de tocar O rimo! O olhando! Teu meu coração e solta A parte que eu diria quando eu te vi, quando eu te vi, eu vou ficar Mas se você é fascinado de mim, o seu jeito que eu me encontro O que fazer é o que eu vou ficar O que mais quero te dar um beijo, o que eu vou ficar carícia Sem mensagem eu vou te dizer, o que está escrito no meu O que eu tô linda é um paraíso, onde consigo eu querer estar A quem quiser é a cor do céu, sai na mão se vem Eu te quero só pra mim, com as horas só no mar A onda pra viver assim, querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim, com as horas só no mar A onda pra viver assim, querer sem poder te tocar O que eu tô linda é um paraíso, onde eu tô linda é um paraíso, o que eu vou ficar carícia Se você é fascinado de mim, o que eu tô linda é um paraíso, o que eu tô linda é um paraíso, o que eu tô linda é um paraíso, o que eu vou ficar carícia O que eu tô linda é um paraíso, 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 o que eu tô l Querei ser poder se tocar Eu te quero só pra mim Vamos lá, vamos lá pra viver assim Querei ser poder se tocar Eu te quero só pra mim Vamos lá, vamos lá pra viver assim Querei ser poder se tocar